Salmo 13 Salmo 116 Diz assim, no versículo 3 Cordéis da morte me cercaram E angústias do inferno se apoderaram de mim As crianças que ficaram quietinhas Encontrei aperto e tristeza Então invoquei o nome do Senhor dizendo Ó Senhor, livra a minha alma Piedoso é o Senhor e justo O nosso Deus tem misericórdia O Senhor guarda ao simples Estava abatido Mas Ele me livrou Volta minha alma a teu repouso Pois o Senhor te fez bem Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte Os meus olhos das lágrimas E os meus pés da queda Andarei perante a face do Senhor Na terra dos viventes Criei, por isso falei Estive muito aflito Até aí Deixa aberto no 116 Vamos orar Mais uma vez Senhor Deus A Ti pertence a honra, a glória, o poder A magnificência O domínio De geração e geração De eternidade e eternidade Só Tu permanece sendo Deus Senhor, nessa quinta-feira Eu me humilho diante da Tua presença E peço para o Senhor se apiedar desse lugar E o Senhor manifestar nesse momento A maravilhosa, gloriosa, abundante graça Graça para o maior pecador Graça para transformar Graça para justificar Graça para quebrantar Graça, Senhor, para renovar Perdoar Pai, que o Espírito Santo esteja atuando durante a mensagem Que o Senhor quebrante nosso coração E nos dê entendimento profundo das Escrituras Que elas sejam vivas e eficaz Que elas penetrem até junta e medulas Até o coração e a alma Até o nosso Espírito Senhor, fala conosco essa noite Pelo poder da Sua Palavra Pai, estamos sedentos Estamos famintos Carecemos da Palavra Do alimento Que todo o poder do inferno Das trevas Nesse momento Seja repreendido E que o Espírito Santo Tenha total controle Dessa reunião Dessa mensagem Em nome do Pai, que o Espírito Santo Amém O Salmo 116 que revela o coração e o estado que o salmista se encontrava O estado de angústia De dor De dor, de depressão De doença da alma E vamos tentar então fazer o quê? Nós não vamos solucionar o problema Nós não vamos eliminá-lo Porque a eliminação total Dos problemas não vai se dar Não vai se dar na terra Ela vai se dar apenas no céu Na eternidade Aqui determinados problemas, situações Nós vamos conformar Nós vamos nos conformar com eles E conviver com eles Agora o que Deus traz para nós É que podemos Alguns deles Amenizar Remediar Exercer domínio Por exemplo Triste eu nunca vou deixar de ser Mas eu posso dominar a tristeza E dizer Eu mando em você Correto? Pecar eu nunca vou deixar de pecar Mas eu posso exercer domínio sobre o pecado E dizer Não, você não tem domínio sobre o pecado Eu tenho sobre você Mesmo não deixando Não ficando livre dele Então Diante dessa declaração Eu já sinto Já me traz paz e confiança De saber Eu não vou eliminar tudo Então eu não preciso ficar É Pesado Pressionado De ter que viver livre de tudo Não Eu vou aprender com viver Porém Eu vou exercer domínio Satanás Ele sempre luta com a gente A gente nunca mata Acaba com ele Mas quando estamos santos Submissos a Deus Exercemos domínio sobre ele Ele tem que nos obedecer Assim é com as situações Os problemas E A área Emocional Que ela tem poder De abater qualquer um Eu disse aqui Aquela semana de Elias Elias Aqui nós tudo junto No dar o calcanhar de Elias Elias Era o cara Quando Jezabel ameaçou Arrebentou com ele Por causa de uma Um problema emocional Elias desabou Elias queria morrer Então talvez nós podemos deixar Tudo a perder Por causa da área emocional Então vamos ver aqui O que foi que o salmista Estava passando No versículo 3 Do capítulo 116 Diz assim Cordéis da morte Me cercaram Cordéis De morte Me cercaram E angústias do inferno Se apoderaram de mim Encontrei aperto E tristeza Então o salmista Aqui está revelando O estado que ele estava O coração dele A alma dele O salmista Não diz o que que é Especificamente Mas ele passou Uma situação Ele sofreu um choque Um trauma Algo ocorreu com ele E Ou estava ocorrendo Fez com que o estado dele Fosse esse E qual era? Ele disse Cordéis Da morte Me cercaram O problema Que ele estava passando Era tão grande Era tão grave A fase Que ele estava vivendo Ou o que ocorreu Com ele Era tão grave Que ele foi Acometido De um sentimento De angústia Tão grande Que ele compara Um cordel De morte Cordéis de morte Me cercaram É como se ele fosse Amarrado E estava amarrado Cercado Com morte Era isso Que ele estava sentindo Cordéis de morte Me cercaram E isso ocorre Conosco Porque ficar triste Emocionalmente abatido É normal Mas há dias Que isso sai Do nosso poder Que isso aflora E não tem machão E não tem machão De mortes de morte Estão lá E por que o salmista Usa o termo Cordéis Cordéis diz Amarras Sabe o que o salmista Está dizendo Esse sentimento Que eu estou Que eu estou sofrendo Ele é semelhante Ao da morte Só que tem mais Ele me amarra Ele me limita Ele me ata Cordéis Mas eu estou Amarrado Pelos meus Sentimentos Depressivos Você intenta Um plano Um projeto Ideal Mas os cordéis Angústia Tão grande Que você desiste Você não leva a cabo O seu projeto Não é assim Eu vou fazer Tal visita Ah Eu estou Tão desanimado Me sinto Tão inútil Não vou fazer Não Ah Eu vou buscar Deus semana que vem Vou orar Vou jejuar Prometo Mas os cordéis Estão lá Vai fazer você Prostrar Vai fazer você Desistir E isso está Assolando a nossa igreja Está assolando O nosso povo Está assolando Esse último tempo É como se ele Viesse Quatro paredes Chamado Depressão Angústia E essas quatro paredes Fossem fechando De lá e de cá E ele olhando O sentimento Está me dominando A depressão Está se agravando O desânimo Está se agravando A tal ponto Que sufocou Cordéis de morte Me cercaram E angústias Do inferno Se apoderaram De mim Primeiro Cordéis de morte Problema físico Emocional Depressão Dor Se apoderou dele Cordéis de morte Agora vieram Angústias Do inferno Ele já estava Enfrentando Esse aperto Emocional Agora veio outra classe Apertar ele Primeiro Os cordéis de morte Cercaram Agora vieram As angústias Do inferno Primeiro Era o emocional Agora é o espiritual Agora entra em cena Satanás Para nos oprimir Meu irmão Notem que os cordéis Vieram primeiro Depois as angústias Por quê? Porque o ataque De Satanás Contra nós É na hora Que estamos Fragilizados É quando Estamos mais Fracos Quando aqui O salmista Ficou Angustiado Abatido Depressivo Então Depois é que Vieram os cordéis De morte Assim é Satanás Você reparou Na tentação De Jesus Quando Satanás Foi atacar Jesus Quando que ele foi lá? No quadragésimo dia Quando Jesus Estava fraco Fazia 40 dias Que não comia Estava debilitado Estava sensível Então o diabo Não foi nem no trigésimo nono Foi no quadragésimo Assim ele faz conosco Quando a gente Está mais fragilizado Mais deprimido Mais abatido Aí que ele vem Com as suas angústias Começa a te controlar Dirigir Você passa a ser escravo De sentimentos Você já imaginou Que tristeza Fulano Vamos combinar Algo amanhã Ai eu Eu não sei Como vai estar Meu coração amanhã Eu não sei Não vão combinar Se eu estiver bem Eu vou Só lá para saber Porque a pessoa Já sabe Que ela é dominada Facilmente por isso Se apoderou dela Ele está nos ensinando Aqui Os sentimentos São o termômetro Dessa pessoa Encontrei aperto E tristeza Olha o resultado Olha o resultado Igreja Depois que os corredéis Vêm E as angústias Se apoderam Emocional E espiritual Satanás O resultado é Aperto E tristeza O salmista Encontrou aperto E tristeza Depois desse momento Dessa tragédia Que ele estava passando Eu não sei Se ele perdeu Um familiar A esposa Os filhos Eu não sei Se ele estava Num leito de cama Eu não sei Se ele faliu Quebrou Eu não sei Se um caos Aconteceu com ele Eu só sei Que ele foi fragilizado Acometido Desse sentimento E levaram ele O que? Aperto E tristeza O que é aperto? Aperto igreja Você já ficou Com aperto No coração? Será que você Entrou aqui Eu estou com aperto Enquanto você prega Ontem eu estive Com aperto Semana passada Eu estive Um ano passado Eu estive Estou com aperto No meu coração O que é aperto? Uma situação Que não se resolve Seu coração Fica apertado Uma doença Que você não encontra Cura A situação Fica apertado Alguém Que você brigou Não consegue se reconciliar Coração Fica apertado Aperto E talvez Essas situações As grandes Frutistrações E derrotas Da sua vida Estão deixando O seu coração Apertado Fala aqui pra mim O que é dormir E acordar Com aperto De coração? Encontrei aperto Meu Deus Que oremos Para que esse aperto Se afaste Do nosso coração Meu Deus Que fardo É uma lança Atravessada No nosso coração Feche os olhos Agora Só feche os olhos Quem está aflito Triste Quem Precisa Não de mim Mas de Deus Senhor Senhor Eu coloco Essas almas Diante do Senhor Que estão Aflitas Que estão Tristes Que estão Com o coração Apertado Que estão Atadas Senhor Com sentimentos De morte Estão Seduzidas Pelas forças Das trevas Levando-os Ao estado Final Tristeza Depressão Senhor Mas abalso-me Em Ti Suficiente Para nos curar Apoder em Ti Suficiente Para pregar O mais ferido O mais depressivo E fazê-lo Cheio Do fruto Do Espírito Oh Pai Atende A minha oração Enquanto Eu ainda prego Trabalha Nos corações Aqui Em nome De Jesus O que Que o salmista Fez? Ele teve Consciência Do estado Que ele estava Eu não sei Quanto tempo Ele ficou assim Mas com certeza O salmista Se deu conta Que aquilo Estava acabando Com a vida dele Isso aqui Está acabando Com a minha vida Eu não estou Vivendo mais Eu estou sofrendo E eu creio A mesma coisa Você Está acabando Com a tua vida O teu coração Não é a falta De dinheiro Não é a comida Não é a roupa Não é o Brasil É o teu coração É o teu coração É o teu coração É o teu sentimento Acabando com a tua vida Então ele se depara Com essa situação E diz Encontrei Aperto e tristeza Essa é a minha vida Mas ele não ficou Mas ele não ficou parado Ele foi buscar Ele foi buscar A solução Ele foi buscar A cura A Bíblia diz assim Que ele diz No versículo 4 Então invoquei O nome do Senhor Então invoquei O nome do Senhor O salmista O salmista vai revelar Para nós O remédio Agora A forma De viver Livre disso Vai nos dar Uma dica Vai nos dar A saída Para como lidar Exercer domínio Pelo menos Dessa dor Desses cordéis Como ele venceu Os cordéis de morte Como ele afugentou As angústias Do inferno E livrou-se Do aperto E das tristezas A Bíblia diz Que ele invocou O nome do Senhor Você vai olhar Esse texto Mas onde que está A revelação nisso? Eu invoco O nome do Senhor Todo dia O salmista diz Então Depois de ver Meu estado Eu disse Não Então eu fui Até o Senhor Eu fui Até o autor Da vida Eu fui Até o médico Dos médicos Ao Senhor Dos senhores Então Eu invoquei O nome Do Senhor Que você está Querendo dizer Eu estou Querendo dizer Que na maioria Das vezes Você não Invoca O nome Do Senhor Como é que você pode Dizer um troço Desse Quando você tem Um problema Meu irmão A primeira coisa Que você faz É tomar remédios Você já está Descartando o Senhor E não vem me dizer Que é o contrário Porque eu sei Que é isso Você vai Para os remédios Segundo Você vai Para os familiares Terceiro Para os amigos Quarto Para os especialistas O Senhor É sempre o último A ser consultado Por isso Que os cordéis Cada vez Estão maiores Quanto tempo Você está tratando Essa angústia Com remédio Esse aperto Com amizades Fala uma coisa Para mim Quantas vezes Você estava sentindo Um aperto E você viu A voz de Deus Vai para o vale Quer que eu repita Quantas vezes Você estava sentindo Ou passando Ou está Atravessando Isso E você ouve Deus dizer Vai para o vale Se tranca Se tranca no quarto Vai orar O que você faz Vai atrás De um amigo Vai jogar um jogo Vai comer Com alguém Para preencher Aquela solidão Aquele aperto Sabe o que acontece Preenche Ele sai Mas quando você Deixa o amigo Quando você Deixa o jogo E vai para a tua cama Ela retorna Você Não se livra disso Porque não tem Dependência a Deus Confiança em Deus Fé em Deus Comunhão com Deus E não crê no poder dele Quando nós estamos assim Nós vamos buscar o amigo A pizza A TV Os jogos Os remédios O médico O terapeuta O psicólogo Depois a Deus E quando nós buscamos Depois a Deus Ou quando buscamos Ele até primeiro Não é como Ele Invoquei o nome do Senhor Sabe o que significa? Você vai ao Senhor Mas não crê Que Ele é poderoso O suficiente Para te libertar Você não confia Na deidade dele No poder dele Na grandeza Na ciência Na magnitude Por isso Que você é dependente De remédio Por isso Que a casa Da amiga Cunhada É mais visitada Que o seu Que os joelhos Por isso Que os jogos A pizza De um amigo Porque ele está mostrando Assim Eu confiei Na grandeza De Deus Nós estamos aqui Com a Bíblia Somos pastores Pregamos Mas quem disse Que nós confiamos Que nós cremos Às vezes não Eu invoquei Pastor Mas é simples assim É simples assim Meu bem Você tem uma audiência Comigo Diariamente Todos os dias Quando quiser Por que que você não vai? Por que que você não vai fazer Um check-up Uma biópsia Um raio-x Por que que você não vai no spa? Por que que você não se interna Lá no santo dos santos E não saia de lá mais? Então eu vou que o Senhor dizendo Ó Senhor Livra a minha alma Não sei nem se o tempo vai deixar Tem tanta coisa ainda Mas eu queria ficar Só nesse Da presença Só nesse Irmãs Olha pra mim Irmão que está com problema Irmã que está morrendo Que está cheia de vício Pecado Dor Aqui meu irmão Invoca o nome do Senhor Vá pro teu quarto Fala com Deus Pastor ele não me responde Fala até ele responder Clama até ele se fadar Do seu clamor Importune Irmão Chegai-vos com ousadia Ante o trono da graça Ó Abacuque disse pra ele Até quando gritarei Violência Violência E tu não me ouvirás Davi disse Acorda Deus Até quando dormirás Diga isso a ele Importune o trono da graça Mexa com Deus Mexa com Ele Incomóde-o Infáde-o Importune-o Dizendo Ó Senhor Livra a minha alma Outra dica linda Você vai ao Senhor Vou Você invoca Invoco Só que o Senhor me disse Eu fui Eu invoquei Dizendo Seja específico Ouviu? Seja Específico Ele invocou Ele rasgou o véu Ele entrou Ele chorou Ele ficou no quarto de joelhos Dizendo Senhor Livra a minha alma Especifica teu problema Traça alvos Coloque pontos Tenha estratégias Seja Específico Eu invoquei Dizendo Eu fui Específico Tiago diz Até agora não tem Desrecebido nada Porque não pedi Depois que eu for Específico Piedoso é o Senhor E justo Nosso Deus Tem misericórdia O que que eu entendo aqui? As vezes você está assim Já viu quando você está Em uma sala de espera De hospital Doente O que que você tem? Febre Febre Por favor me ajuda Talvez você está igual Eu estou mostrando aqui Espiritualmente Me ajuda pastor Me ajuda Deus Por quê? Porque cordéis de morte Me cercaram Angústias do inferno Se apoderaram A perda e tristeza Deus te ama O que que tem a ver Deus me amar? Significa que ele se importa Com o seu sofrimento Significa Pelo seu muito amor Ele está te ouvindo Piedoso é o Senhor Amoroso Um pai de amor Um pai que vai cuidar de mim Por que que o salmista diz Piedoso? Porque ele disse Invoquei Então está dizendo para você Eu também invocarei Qual é a certeza que ele virá Quando o salmista diz Porque ele é piedoso Amoroso Um Deus que ama É um Deus que atende Depois justo Aqui vai ter Uma harmonia Revelada Que você não vai acreditar Primeiro Justo Significa Deus vai Fazer justiça Na tua vida Hum Muita coisa Olha isso aqui Que eu vou falar Muitas coisas Que vocês estão sofrendo É devido A injustiça Que vocês estão Sofrendo É injustiça Isso aí é fruto De uma injustiça Calúnias Difamações Mentiras A teu respeito Fofocas Perseguições Jogos E estão trazendo Essa angústia Estão te oprimindo Estão te acusando Estão te molestando Estão te julgando E isso está te trazendo Uma angústia do inferno Um cordel de morte Mas a Bíblia diz Que justo É o Senhor Significa Ele vai fazer Justiça Sobre você E quando a justiça Dele for Aplicada A angústia Vai sair Então invoquei O Senhor E Ele me fez Justiça Agora olha o outro O Senhor é justo E tem misericórdia Um Eu fui injustiçado Por isso que eu estou sofrendo O outro Eu mereço sofrer Eu mereço Eu que errei Para estar sofrendo Foi fruto das minhas Más escolhas Eu estou colhendo O que eu plantei Por isso eu estou angustiado Eu estou sujo do pecado Porque eu cavei o pecado Eu estou amarrado Triste porque eu roubei Porque eu menti Forniquei Adulterei Por isso eu estou angustiado Um Você foi injustiçado O outro Você Injustiçou Mas a Bíblia diz Um Eu farei justiça O outro Eu terei misericórdia O outro Eu não julgarei você Segundo sua iniquidade O outro Eu perdoarei O que é misericórdia? Não dá a você O que você merece Você pecou? Merece bater o carro Você pecou? Merece estar de cadeira de roda Você pecou? Merece arder no inferno Você pecou? Não merece Merece ficar triste Angustiado Mas a Bíblia diz Que ele não te dá O que você merece Misericórdia Ele é misericordioso Alguns Ele fará justiça A outros Ele perdoará A iniquidade Para que ambas Venham ser Respostas de oração Então ele prossegue Dizendo Então vou que o Senhor Livra minha alma Piedoso ao nosso Deus E justo O Senhor Guardará o simples Estava Abatido Mas ele me livrou Aí no 7 diz Volta agora Minha alma Ao teu repouso Pois o Senhor Te fez bem Agora o salmista Começa a sentir Os sintomas Da cura Tem indícios Da paz Da alegria Ele sente Aqueles cordéis Se arrebentando Aquelas angústias Se dissipando Ele diz Volta minha alma Para o teu repouso Porque o Senhor Te fez bem Como é que é? Ele está dizendo Para a própria alma Alma minha O Senhor Te medicou Você recebeu A vacina A injeção O remédio Quando ele diz O Senhor Te fez bem Quando ele me fez bem? Quando você invocou Quando você entrou No santo dos santos Quando você em oração Buscou E ele aplicou A justiça E a misericórdia Você sentiu O remédio De Deus Então ele diz Agora Pode voltar Minha alma Então ele vai E prossegue E diz Já estou terminando Porque tu Senhor Alivaste Minha alma Da morte Ele já está falando Aqui com alívio Lembra os primeiros versículos? Ele estava assim Cordéis Angústia Agora aqui ele está assim Porque tu Senhor Alivaste Minha alma Da morte E os meus olhos Da lágrima E os meus pés Da queda Andarei perante A face do Senhor Crie Por isso falei Estive muito aflito Você viu como A julgação do verbo Passado Estive Muito aflito Não Estou Mais O salmista Foi curado O salmista Estava cheio de energia Imagina irmão Aqueles cordéis Se partiram Aquelas angústias Se dissiparam Estive muito aflito Porém Não estou mais A angústia Se foi Os cordéis Se partiram O salmista Foi curado O salmista Voltou A alegria Fecha os olhos O salmista O salmista O salmista O salmista Ore Fale com Deus Se quiser se ajoelhar Se ajoelha Assim como Se tiver mais a vontade Feliz Se pede mais a vontade O salmista No salmista No salmista No salmista Legenda Adriana Zanotto